E eu sou de volta, você vem me pular, amém Tem a senha, só vem do fósforo, me se virá Tem o fósforo, que é Porque eu Pega um pouco como a joleira Pega um pouco como a joleira Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL Mato Grosso são 40 anos Esse estado que é tão gigante, tão imenso em tantas coisas E cabe dentro do coração de cada um de nós aqui Esse estado é fantástico, é fenomenal Não tem lugar melhor no mundo, valeu Vamos fazer barulho Mato Grosso do Sonho A agricultura está apresentando o programa de agradecimento do Sertão Pela Onda Média, oh maravilhosa Botado Campo Grande, botado Vilas, barcos, sítios, passeio Gente querida, aquele botado ali Só pega a música, vamos dançar Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, eu, 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 eu Eu, 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 eu E set a rock song For this motherfuckers